Jornal Quick News Oi pessoal, já se inscreva no canal, clique no sininho para receber todo o nosso conteúdo, dê um like, compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer. Eu sou o jornalista Claudemir Quick News e a partir de agora, você comigo e eu com você. Hoje vamos falar rapidamente do caso Bel para meninas. Gente, está uma polêmica muito grande. A hashtag salvebel para meninas trouxe à tona uma denúncia preocupante. Internautas acusam Francinete Pérez, conhecida como Fran, de explorar, maltratar e praticar brincadeiras constrangedoras com a filha Bel, com quem tem um canal no YouTube com mais de 7 milhões de seguidores há cerca de 7 anos. Em 2016, o procurador Fernando Martins, do Ministério Público de Minas Gerais, instaurou um inquérito cível público para apurar eventual irregularidade sobre o conteúdo publicado no canal. O apresentador Luiz Bach, do programa Cidade Alerta da Rede Record de Televisão, também está com esse caso e está no veneno com esta mãe Francinete, que, em alguns vídeos publicados, nota-se nitidamente que a mãe realmente maltrata a filha Bel e mais, o produtor que filma todas as ações é o esposo da Francinete e o pai da menina Bel. O Conselho Tutelar esteve na Casa dos Pais, na cidade do Rio de Janeiro, para apurar os fatos e, evidentemente, ver a denúncia do Cidade Alerta, se é procedente ou não. Você, não mure de canal, você vai ver alguns vídeos aí postados por esta mãe desnaturada, que realmente maltrata a filha. Gente, essa mãe, o Twitter está pegando fogo. Essa mãe, gente, ela dá coisas ruins para a menina comer, a menina chega a colocar para fora. Realmente é uma situação constrangedora. Abre a boca, Bel, tu já viu que é tudo gostoso. Não, não é possível. Abre a boca, sem ver. Porque você me deu um monte de coisas gostosas. Então, confia. Abre a boca, Bel, tu já viu que é tudo gostoso. Tem certeza que é sal de fruta, isso? Eu vi um monte de coisas gostosas. Está escrito ali? Não, confia. Onde? Eu não vi escrito sal de fruta. E olha aí, o Ministério Público realmente vai tomar providências, porque essa mulher fica fazendo isso e pedindo para o pessoal, olha, dê um like, curte aí. Uma coisa realmente horripilante e que jamais, jamais, numa situação comum, nenhum pai, nenhuma mãe faria isso com uma criança. Portanto, veja todo esse conteúdo que nós filtramos para você, internauta, do jornal Quick News. Eu sou o jornalista Claudemir Quick News e aqui o beijo do quiabo tem sabor da berinjela. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!